Bate palma! Preciso não? Fala galera, beleza? Eu sou o Robinho e sejam muito bem-vindos aqui no canal Showtime. Hoje com mais um drink de boteco da série de drinks de boteco. Hoje eu trago pra vocês o Maria Mole. Um drink bem fácil de fazer. É um drink que a galera gosta muito de tomar antes de ir pra balada ou no caminho. É um drink bem fácil, bem gostoso. E a receita vai logo depois da vinheta. Da vinheta. E é isso aí galera. E pra gente, pra nossa receita, o que a gente vai usar? A gente vai usar conhaque e vamos usar o vermute. Esse vermute, ele é uma espécie de um vinho, né? Qual a medida que a gente vai usar? No boteco não tem medida. Mas aqui a gente tem. Então a gente vai colocar duas doses de conhaque e uma de vermute. Beleza? Cada dose de conhaque equivale a 50 ml. A gente vai usar duas doses 100 ml. Caralho, o maluco é brabo! Vamos lá. 50 ml. 100 ml. Isso mesmo. E o nosso vermute. Uma dose só. 50 ml. Coloca lá dentro. É difícil? Não. Tá pronta a nossa maria mole. Mas o que a gente pode melhorar um pouquinho isso daqui? O que a gente pode fazer? Só pra dar uma quebradinha aqui, a gente joga um pouquinho de limão. Só um pouquinho só. Beleza? E pra mexer, o que eu uso? É o dedo, né, mano? No boteco é dedo, velho. E pronto. Tá pronto. Vai pro seu rolê. Você toma esse drink maravilhoso que é a maria mole. No frio, principalmente, cara. No frio ele dá uma esquentada por dentro. É muito bom. Não, bebe! E você acha que eu não vou beber? Bebe tudo! Nossa, bateu uma nostalgia agora, cara. Você não tem noção, mano. É isso aí, galera. Vocês aprenderam agora o maria mole, que é um drink de boteco, um drink muito bom. Só que agora vocês vão aprender a fazer o gourmet, que aqui é o Red Show, aqui o Showtime, o canal Showtime sempre faz essa versãozinha gourmet. Pra isso, o que a gente vai usar? Qual copo? Vamos usar um copo de whisky, um copo mais largo, mais bonito, mais baixo. Bem bacana. Vamos usar o quê? O conhaque também vamos usar o conhaque. que não faz sentido usar uma outra bebida, né, mano? Então, o nosso vermute. E pra gourmetizar um pouco mais, a gente vai usar um licor. Um licor de café. Que vai dar um sabor incrível na sua maria mole. Beleza? Vamos lá. O que a gente faz primeiro nesse aqui? Na nossa maria mole gourmet. Coloca gelo. Bastante gelo. Vamos lá. As medidas vai ser as mesmas. Vamos só adicionar o café por último. Então, vamos lá. Duas doses de conhaque. Uma de vermute. E o copo não deu. Como você é burro. Foi muito gelo, gente. Então, vamos tirar um pouco do gelo. Deixar aquela telinha preta e branca. Não! Já era. Ó. Continuar daqui. E a gente coloca apenas 10 ml de licor de café. Isso aí, ó. Beleza? Dá aquela mexidinha básica. Trazendo lá do fundo porque o licor desce. Vamos gourmetizar bem e deixar bem bonito ele. Com uma rodelinha de laranja. Pra servir pra ficar mais bonito ainda. Olha, ó. Um guardanapinho por baixo. E tá aí. Só maria mole gourmet. E é isso aí, galera. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. Dá aquele joinha pra fortalecer. E fiquem aí. Degustem esses drinks maravilhosos. Maria Mole de boteco e a nossa ilustríssima Soft Mary. Talvez. Gourmetizada. Até mais. E até o próximo vídeo. Ah, e se você quiser aprender o que a gente faz aqui, mas aprender a fundo. Conseguir harmonizar sabores, criar belas apresentações com seus drinks, impressionar as pessoas, se tornar, inclusive, um profissional pra qualquer lugar do mundo aqui a gente dá curso. Onde você vai aprender a se tornar o bartender contemporâneo. Esse bartender dinâmico e criativo que impressiona todo mundo em qualquer lugar. Aqui no Red Show, onde a gente grava esses vídeos e vocês acompanham a gente todas as semanas aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conseguir mais informações e se inscrever nesse curso que é presencial aqui em São Paulo, Santo André. Beleza? Então até a próxima. Tchau. Amém.